Programa não recomendado para menores de 10 anos. Pois é, sexta-feira é o nosso programa que fecha essa semana maravilhosa com a doutora Andréa Fritz, que nossa, gente, sem brincadeira, desde 2017, mas né, Deus cumpre, né? Valeu a fé. Valeu demais. Se você não assistiu, assista no Canção Nova Play, divulguem, tá? Que lá também tem todos os dados. Tem aqui o livro da doutora Andréa, que inclusive a gente estava lembrando, né, que no primeiro dela eu fui, porque foi aqui em São Paulo, nossa. E esse é o último, o mais recente, vamos chamar assim, que é inclusive uma releitura do outro, né? Porque ela fala muito com os pais, muito com a mãe, porque ela quer alertar justamente um grande problema que eu gostaria de encerrar a nossa semana com chave de ouro. Qual é o grande alerta que você quer deixar aqui? Eu quero deixar uma mensagem sobre essa questão dos 1.100 dias. Dizela, a gente sabe que é importantíssimo o preparo para engravidar, a gestação, os primeiros anos de vida. E aqui eu abordo até a questão de dois anos e acima de dois anos. A gente tem uma questão hoje muito importante, que é o vício no açúcar. E eu sei que todo mundo que está assistindo vai se identificar, até porque nós, quem nasceu ali na década de 80, 90, um pouquinho antes, um pouquinho depois, foi essa geração que teve mais esse contato. Então, eu nasci em 1980 e eu me lembro que eu fui ter o contato mais com o açúcar e o refrigerante, enfim, já mais velho também, porque eu nasci no interior, enfim, o acesso era mais restrito, mais difícil. Mas o que eu vejo que de lá para cá, pela industrialização, pelos processados e ultraprocessados, que a gente fala tanto nas redes sociais, criou-se uma geração escravizada pelo açúcar e pelos hábitos alimentares. Hoje, nós dessa área materno-infantil, nós lutamos para que nenhuma criança tenha contato com o açúcar de adição, pelo menos até os dois anos de vida, que é quando a gente está nessa fase dos mil dias. Eu digo pelo menos, com os meus filhos, eu consegui levar até três anos, três anos e um pouquinho. Não quer dizer que fez dois dias é para a gente fazer um culto ao açúcar, como a gente vê aí. Estados Unidos, por exemplo, tem uma tradição infeliz, adoecedora, que é o smash the cake. Quando o bebê faz um ano, coloca-se aquele bolo confeitado e a criança tem o primeiro contato com o açúcar, ou seja, celebra-se o contato ao açúcar. O que eu entendo, Gisela, nós somos corpo físico, nós somos espiritual, nós somos mente, nós temos toda essa esfera. E o que eu percebo é que o açúcar tem sido um aliado do inimigo para escravizar essa geração, não tenho dúvidas nisso. Se a gente perguntar para o nosso telespectador quem aí se sente viciado no açúcar, pode ser que muitos de nós... Todo mundo vai levantar, não. Às vezes eu brinco que eu sou uma ex-dependente química, porque eu fui criada no açúcar, né? Então, o que eu entendo? A gente precisa lutar contra isso, a gente sabe que existem mecanismos cerebrais muito parecidos até com o uso de drogas como a cocaína. Essa excitabilidade que o açúcar faz gera uma dependência e nós temos que lutar por essa geração. E, André, dá uma dica, então, concreta, porque você se libertou. Graças a Deus. Graças a Deus, o que você fez. O que eu fiz, exatamente. O segredo. Eu falo muito isso nos meus stories, nas minhas redes sociais, Gisela. Eu falo muito, porque eu testemunho. Quais são? A primeira, Andréia Friques, lá no meu Instagram eu falo muito sobre isso, podem me mandar perguntas sempre. Eu falo assim, primeiro é a conscientização, porque eu já tinha, o meu coração já tinha entregue a Jesus desde a minha infância. Então, eu já entendia que havia uma questão espiritual e eu mesma lutava, porque, assim, a Bíblia fala em domínio próprio. Se a gente diz que a gente não é capaz de resistir ao doce e não quer dizer, Gisela, é bom que a gente faz isso aqui, que ninguém vai ficar o resto da vida sem poder comer um bolo no aniversário. Não é isso, gente. Nós estamos falando que se você tem uma vida saudável, uma família saudável, você pode permitir as exceções, você vai celebrar sim, pontualmente, mas você não vai ser escravizado por aquilo. O que eu vejo nos meus pacientes, crianças, tem um paciente que chora se ele não comeu o doce todos os dias. A gente tem uma geração de crianças tomando medicamento para concentrar, que comem açúcar e corante artificial o dia todo e tomando medicamento. Então, é um contrassenso. Mas o que eu fiz, Gisela? Primeiro, eu entreguei isso a Deus. Então, gente, olha ali. Agora nós estamos vendo o que uma mulher de Deus faz e deve fazer para se libertar. E aí, pedi a Deus, Senhor, me livra dessa compulsão, muitas vezes, pelo açúcar. Eu acho que uma outra coisa que me ajudou muito, e aí é bom a gente dar esse recado para os casais, é que o meu marido, como médico dessa área preventiva, ele sempre me alertou e ele sempre me ajudou. E a família é um time, né, Gisela? É. A gente não pode um empurrar o outro para o buraco, a gente tem que ajudar o outro a sair do buraco. Exato. Então, assim, enquanto casal, ele me abençoou muito com isso. Então, ele sempre me orientou, por que você vai pôr açúcar no café? E aí, eu comecei a desmamar daquilo. Obviamente, quando eu fiz nutrição, o mundo se abriu para mim. Não que seja uma regra, porque o nutricionista também é um ser humano. Ele tem vontade, como todo mundo, ele vai ter a mesma questão que o outro humano. Mas isso me ajudou. Então, o que aconteceu? Eu sempre fui pedindo a Deus ali para... O que eu não aceitava é não ter domínio próprio. Aquela sensação de que você vai numa festa, e eu sei que um monte de gente vai se identificar aí, você quer pular na bandeja de brigadeiro e comer todos até passar mal. Gisela, as pessoas comem, às vezes, até passar mal. Simplesmente porque não aguentam parar. Então, vamos aproveitar para dizer isso. Primeiro, não façam... Se alguém fez isso com você lá na década de 80, foi porque a gente não tinha nem acesso à informação. Nossos pais não sabiam o que a gente sabe hoje, cientificamente. Era o auge da industrialização, da indústria da fórmula. Hoje, a gente está resgatando os hábitos dos nossos avós. Então, assim, primeiro, não crie nos seus filhos aquilo que talvez você tenha passado. É um motivo a mais que a gente tem para criar os nossos filhos de forma saudável. Eu não quero que os meus filhos olhem e não consigam resistir. Sabe? Eu que preciso de três pedaços, quando, na verdade, um pedaço pequeno satisfaria. Então, não crie os seus filhos assim. Respeite a não oferta. As avós que estão assistindo a gente, as tias, as madrinhas, não é digno de pena uma criança que não teve contato com açúcar. Deus não fez o pote de açúcar. Deus fez a banana, fez a laranja, fez o arroz. Deus fez o que é natural. Então, não crie os seus filhos assim. E eles são extremamente felizes. Eu criei os meus filhos longe do açúcar. A gente tem uma família extremamente feliz. A gente senta em torno de uma mesa saudável. E eles gostam de chupar um picolé no fim de semana. E não há problema nenhum nisso, Gisela. Porque há um equilíbrio, há uma harmonia. E se você está nessa situação que eu já estive, que muitas pessoas estão... Muitas mulheres, às vezes até por uma carência, uma questão emocional, porque a gente faz essa troca. Não faça essa troca com seus filhos. Não é açúcar que cura a dor de cotovelo. Não é açúcar que cura a ausência dos pais. Pais não façam isso. Homens não façam isso com seus filhos. Às vezes o homem viaja muito e volta com um saco de bala e de guloseima, porque ele quer suprir algo que não vai ser suprido pelo açúcar. Pelo contrário. Às vezes o filho está precisando de um abraço, de um tempo junto. E eu estou toda arrepiada de novo aqui, Gisela. Porque, sim, nós temos que ter presença na vida dos nossos filhos. Nós somos autoridade emocional, espiritual. Eu sempre falo isso. Essa educação nutricional tem que começar em casa com os pais. Eu recebo pacientes e falo, doutora, eu vim aqui para você dar um jeito nesse menino. Você vai dar um jeito. Eu estou te pagando a consulta. Você vai dar um jeito. Não, querido. Você é a mãe. O jeito está nas suas mãos. Então, não crie os seus filhos e busque ajuda. Busque ajuda de profissionais. Assista os programas da Gisela, que são maravilhosos. Quantos outros a gente tem aqui na Gisela? Acesso a tanta coisa gratuita, de boa qualidade, nas redes sociais também, no Instagram, no seu, no meu e no entanto. E busque ajuda. A Bíblia diz que Deus quer que a gente fale, né? Ele sabe o nosso pecado, Ele sabe a nossa dor, mas Ele quer ouvir de nós. Então, diz para Ele. Senhor, eu tenho essa fraqueza. Eu quero mudar a história da geração da minha família. Me ajuda. E Ele vai te ajudar a ter uma vida. Que é aquela história. Não é que exista um problema genético ou hereditário. É que, na verdade, se come de uma maneira inadequada de geração que vai passando para a geração. É só você olhar o carrinho de supermercado de pessoas. Porque, gente, olha, tem agora essa história de você falou de uma pessoa, digamos, obesa, você virou gordofóbico. Gente, André, foi uma coisa muito certa. Obesidade tem sentido. É doença. Então, nós temos que tomar uma providência. Porque você viu como está todo mundo, assim, adulando, aceitando e todo mundo... E a própria criança, né, Gisela? Porque está tão estatisticamente prevalente que virou o normal. É. Mas a gente tem que entender que há consequência, há uma inflamação e a gente precisa prevenir e cuidar. Pois é, gente. É muito sério. Por isso que nós quisemos abordar esse tema um pouco pesado, né? Mas importantíssimo, né? E o nosso livre-arbítrio, né? E a André falou uma coisa. Por que será que Padre Paulo Ricardo diz que o primeiro degrauzinho que nós temos para começar a crescer espiritualmente é vencer a gula? Está aí. Porque é o primeiro. Aí o pessoal fala, meu Deus, mas logo esse. Não dá para ser o outro. Não podia ser o outro. Não, não, não. Sábio. É, mas estávamos aqui falando de tanta coisa que a gente quer comentar, da seletividade que as crianças às vezes têm. Às vezes não, muitas vezes têm. Nós vamos falar de tudo isso. A doutora André agora, ela vai passar a vir mais a São Paulo e, consequentemente, toda vez que ela vier, ela vai reservar pelo menos duas horinhas para gravar aqui no Mais Saúde. Você vai tê-la sempre conosco. Eu quero te agradecer demais. Que Deus te abençoe muito. Amém. Obrigada. A todos vocês, a todo mundo que está nos ouvindo. Gisela, eu quero terminar essa semana com o meu slogan, que também é da Associação Brasileira de Nutrição Materno-Infantil e que eu sei que é da sua vida e da Canção Nova e de tudo que vocês têm promovido. Nós podemos, nós devemos, nós faremos a diferença nessa geração. Eu creio que há um propósito. Nós não estamos aqui por acaso. Quem nos ouviu essa semana, quem foi lá ver de novo, compartilhe mesmo. Há um propósito, há um clamor por essa geração de crianças que está sofrendo, que precisa de nós. Então, vamos juntos fazendo a diferença nessa geração. Amém. Amém. E eu espero vocês na próxima Mais Saúde.